Nós soltamos o curso de Libras essa semana aqui no município, são 25 vagas, é uma parceria do SENAC com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência Social. É um curso maravilhoso, a procura foi muito boa, já está em andamento, é a previsão de encerramento é dia 29 do 11. E mais projetos aí, está pronto para vir? Sim, nós estamos com mais sete cursos já previstos agora para ser entre o mês de setembro, semana que vem nós ainda temos um de pintura, que seria destinado específico ao grupo da melhor idade, e daí a gente tem mais seis cursos para fazer o lançamento agora, nós vamos fazer o lançamento de mais seis cursos, a partir de amanhã provavelmente a gente vai estar soltando eles nas mídias e tudo, é a partir de 13 anos de idade. Então assim, é um curso que não é só para adultos, a gente já vai pegar adolescentes e adultos aí. E vale ressaltar a importância da população em prol desses cursos, afinal o curso é feito para a população. É, a gente corre atrás, a gente pesquisa, a gente busca, são muitas parcerias, é o Senac, Senar, é o Senai, então assim, tudo não é de graça, tudo a gente tem um custo e tudo, então a gente precisa que a população venha, se especialize e trabalhe junto com a gente, porque se a gente correr tudo atrás, não tiver um retorno da população em tudo isso, a gente acaba ficando perdido aí nas nossas ações, então a gente conta com toda a população, mas a procura nesses últimos agora está sendo muito boa, a gente acredita que vai encerrar o ano aí com sucesso. E também são cursos muito benéficos para a população em si, né, para a pessoa em si, né? Sim, são cursos desde produção de conservas, inglês, assistente administrativo, vai vir uma leva aí muito boa, a partir de amanhã vocês vão estar acompanhando tudo aí com a gente. Cursos que agregam no currículo, né? Não, no currículo e no dia a dia, além de ter um currículo eles vão ter uma profissão, tem cursos que eles já podem sair dali trabalhando. Então faz um convite para toda a população novamente para participar dos cursos. É, a gente vai soltar vários cursos essa semana, a gente conta com todos vocês, venham participar, procuram o CRAS, procuram a Secretaria de Assistência Social e venham fazer parte dessa turma com a gente, venham se especializar, venham buscar uma profissão e vamos buscar dias melhores para todos nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.